Um dos últimos armazéns de trigo na faixa de Gaza foi gravemente danificado por bombardeios israelenses e o pão, um alimento básico para os seus habitantes, está cada vez mais escasso. Os poucos sacos de farinha disponíveis são vendidos a preço de ouro e podem chegar até 180 euros, cerca de 950 reais. Duas das principais fábricas de farinha do enclave foram destruídas pelos bombardeios israelenses. Dos cinco moinhos de trigo que há na faixa de Gaza, ao menos dois também foram atingidos pelos mísseis. Segundo a ONU, os 2,4 milhões de habitantes de Gaza enfrentam risco de fome imediato em meio ao cerco total de Israel. Quase não há água, eletricidade e comida e os estoques de medicamentos estão praticamente esgotados. Sem alternativa, os moradores adotam métodos rústicos para cozinhar alimentos. A principal padaria de Gaza fechou as portas depois que bombardeios israelenses destruíram seus painéis solares. Desde que a guerra começou, filas se formam em frente aos estabelecimentos desde o amanhecer. Mesmo assim, é comum que os clientes não consigam comprar pães suficientes. A agência da ONU para refugiados palestinos conta com apenas 2 mil toneladas de trigo, o que equivale, segundo a entidade, a cerca de 370 toneladas de farinha e garante no máximo seis dias de abastecimento. O ataque do grupo islamista ao território israelense matou 1.200 pessoas e resultou em cerca de 240 reféns levados para Gaza. Em resposta, os incessantes bombardeios de Israel ao território palestino já tiraram a vida de 11.500 pessoas, incluindo mais de 4.700 crianças, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. Legenda Adriana Zanotto